Como nós temos ensinado aqui, os casais inteligentes, os solteiros inteligentes, estão começando a entender que não basta amar, é preciso saber se relacionar. Isso são habilidades que se aprendem, que se desenvolvem, que envolvem autoconhecimento, falhas que você tem, às vezes de se relacionar com uma pessoa, como nós falamos muitas vezes aqui, você talvez é uma pessoa que comunica-se muito bem, mas o seu parceiro é uma pessoa mais fechada. Isso coloca um problema na relação, porque quem se comunica bem também quer ouvir o outro. E quando o outro não dá o retorno na comunicação, então começa a haver a cobrança, o que você está pensando, o que você não fala, e começam as irritações. É só um exemplo, um pequeno exemplo de que o sentimento pela pessoa não é o suficiente na hora desses embates, dessas diferenças, dessas faltas de habilidade de se relacionar. Então, por isso que as pessoas precisam entender onde estão as suas próprias deficiências, as deficiências do outro, e o que fazer. É possível fazer alguma coisa a respeito disso? Sim, é possível, e tem que ser feito, mas a maioria, Cristiane, como eu falava pra você, quando você reclamava comigo, do meu jeito, o que eu falava pra você? Esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. Você casou assim comigo. A gente tem a tendência de pensar, dentro do relacionamento, que a gente não precisa melhorar em nada, porque o outro gostou da gente assim. Eu falava isso pra Cristiane, você me conheceu assim. Por que você está querendo que eu mude agora? Parece até lógico, parece até uma coisa correta você afirmar, tanto que eu afirmei isso por 12 anos. Eu encerrava os nossos conflitos com essa frase, com essa carta. Você me conheceu assim. Esse é o meu jeito, tá aqui o trunfo, o coringa, ganhei, pronto. Ganhei a briga e estava perdendo o meu casamento. Porque eu entendia que, dentro do relacionamento, a gente precisa também identificar as nossas deficiências, onde a gente falha terrivelmente na relação. E é uma coisa difícil de você reconhecer. Você reconhecer que você talvez não sabe se comunicar tão bem com a sua esposa, com o seu marido, como você deveria. Talvez reconhecer que você não sabe expressar amor, você nunca viu amor expressado de uma forma positiva dentro da sua casa. O que você teve de exemplo do seu pai, da sua mãe, não foi o melhor exemplo. É difícil, às vezes, você reconhecer isso. É difícil reconhecer que você tem um vício. O viciado ou a viciada normalmente fala, Não, eu paro quando eu quiser. Eu faço isso porque eu gosto. É a minha liberdade. É o meu tempo. Então, é difícil você, às vezes, abrir mão de uma coisa que está fazendo mal para o teu relacionamento. Mas é exatamente pela falta disso que muitos relacionamentos estão acabando. Porque chega uma hora, Cristiane, que a pessoa pesa as duas coisas. Entre amor, o que eu sinto por essa pessoa, e paz. O que eu quero mais? Então, a pessoa opta pela paz e divorcia. É. E tem uma outra questão também. Porque se você não aprende a se relacionar com o seu marido, sua esposa, você também não vai saber se relacionar com você mesmo. Sabe? Muita gente, muita gente solteira, que desistiu do casamento, que não aguentou, não quis fazer o que tinha que ser feito pelo casamento e tal, estão aí, vivendo a vida, né, solteiro. Olha, eu não quero nunca mais me casar, não quero ficar preso a ninguém, quero ter a minha vida, a minha liberdade. Mas também não sabe se relacionar com a minha liberdade não está causando toda essa alegria e felicidade que você pensava que iria causar, né. Então, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre homem e mulher, não é só pelo casamento, é para o indivíduo também. Quando eu aprendi a me relacionar com o Renato, eu aprendi a me relacionar comigo mesma. Eu entendi muito, muitas coisas a meu respeito, muitas falhas, como o Renato falou aqui, né, no caso dele, né, ele sempre falava, esse é o meu jeito, esse é o meu jeito. Mas hoje, ele é muito melhor, é uma pessoa muito melhor, porque ele fez esse esforço para se relacionar comigo. Então, ele agora é uma pessoa melhor com ele também. Porque quando você fez essa mudança, você teve de mim também aquilo que você queria muito. porque, né, uma coisa que a gente até falou na palestra anterior, dessa semana, que a gente tinha, né, essa questão da conversa, do diálogo e tal, e ele queria muito que eu participasse da vida dele. Mas como? Como participar da vida de alguém que não conversa com você? Né? Então, às vezes, você quer uma coisa da outra pessoa que você não deixa a outra pessoa fazer por você. Porque você não está aprendendo, você não está se relacionando com ela, você não sabe se relacionar com ela. E uma vez que você aprende isso, você vai ter dela o que você sempre quis no relacionamento. Sabe? Então, o esforço não é só por mim, não é só pelo marido, pela esposa, é por você também. Mas, às vezes, a pessoa pensa que ela está fazendo um esforço à toa, né, só pela outra pessoa, o sacrifício pela outra pessoa só. É, aí vem, por exemplo, datas como agora, esta semana. E aí vem, por exemplo,